Amor? 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 Ai, amiga. Mas pra te falar a verdade, a Rita tá acabando a língua? Com certeza. Com certeza, com certeza. Eu nunca vi uma mulher incomodar tanto com a vida dos outros. Não, e de nós duas, eu nunca vi, viu? Elas passavam na rua de casa. Olha lá, ali na linha. É, desse jeito. Eu nunca vi. E agora, o que que aconteceu? A filha dela tá grávida. E eu não consigo nem namorar, não tem, tá? Descer qualquer um, viu? Já tá usando roupa larga, eu não sei. Põe naquela cinta, sabe? O que que é isso aqui? Você viu isso aqui, amiga? Ah, sei lá. Parece que passou alguma coisa aqui. Aham? Não, né? É, é coisa dessa cabeça, viu, amiga? Não, você precisa sair, viu? Você tá bem de casa. Você tinha passado alguma coisa aqui? Ô, meu Deus, tem mais putas, olha aí, não é pra mim? Eu tenho 5 horas ainda. Tá, 2? Tem que ir embora? O que é isso, gente? Eu tenho que fazer minha unha. Mas aqui, eu já tô tentando fazer uma janta. Fica pra jantar. Não, o Pedro já tá quase dando serviço. Eu tenho que fazer minha unha aqui, como é que eu estou lá em casa? Foi lá, viu? Então tá bom, então. Você volta, viu? Puxa o portão lá pra mim, viu? Tchau. Hum, tá ótimo. Ah, Sandra. Eu jurava que tinha alguma coisa aqui, gente. Ah, essa coisa da minha cabeça. Deixa eu ir no banheiro que eu tô apertada. Amor? 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 Ai, graças a Deus. Achei que eu tava até vendo coisa. Ah lá, tadinho. Chegou, já deitou. Nem tirou a roupa. Vou deixar ele descansar. Mais tarde eu chamo ele pra janta. Ai, que alívio. Ai, que alívio. Ai, que é isso? Ai, gente, mas... Pedro tava deitado lá agora. Vou lá olhar. Ai, gente. Amor? Que isso? Acabei de ver o Pedro deitado aqui. Não. Esse homem só pode estar de brincadeira comigo. Eu, hein? Ué? Quem será? Tô esperando ninguém? Oi, amor. Cheguei. Por que você tampou a porta? Que isso, Aline? Aline! Será que a Aline viu alguma supração? Ou ela tá precisando de algum médico? Deixa aqui nos comentários. Tchau. Tchau.